Que quando você começa a namorar, é tudo felicidade, pô. Ah, vamos lavar junto. Vou te falar que nunca teve esse vamos lavar junto, hein. Vamos fazer tudo junto. Não é assim. Ah, fui eu. Depois eu vou falar. Não sei se você tá falando, pô. Aí o Lindinho vem aí depois. É tudo lá. É tudo uma grande festa. Eu cheguei lá na casa deles. Ah, tinha o quê? Dois pratos pra comer quatro pessoas. Ué. Eu cheguei com a nasinha lá. Tinha dois pratos pra comer de quatro. Aí, 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 Lindinho. Tem dois pratos. Aí, eu, pô. Porra. Qual que é graça que tem dois pratos aqui? Como que você comeu? No primeiro dia eu comi com a mão, cara. Tá zoando. Tô falando. Cara, mais, hein. Não, é tudo uma grande festa. Tinha dois copos, um quebrou. Quando eu cheguei lá. Não é. Ah, Liminha, você tá inventando. É Fique. Tinha dois copos. Cheguei lá, o Lindinho foi pôr água. Ele apertou e estourou. Só tinha um. Aí, o Lindinho. Ha, ha, quebrou. Ha, 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 quebrou. E é um pia da vida. Você não tem água. Sem copo, né? Não tem água. É um pia. Obrigado.